Fala aí galera, bom dia, um abraço, bom frio né, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. Hoje a gente vai começar aqui com o rádio do Jocelino, Jocelino Batista de Nimeira. Esse é o Jocelino, nosso bródio, faz tempo aí que vai ter um serviço pra ele no rádio aí. Agora ele mandou um rádio aqui, se trata do Magstar, diz ele que tá com os botões enterrados, né. Olha, tá tão frio que o papel tá quase no estado de úmido, né. Se trata de um Magstar, né, e ele tá com os botãozinhos enterrados. Vamos ver o que que acontece no mega estrago. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Magstar, né, e ele tá com os botões enterrados. Malásia, como é que está? É, de fato os botãozinhos estão enterrados, o S meter também está torque descalibrado, vamos ligar, vamos ligar, tacar fogo no bicho. Tem potência, oi, 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 tem potência, oi, 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 sintonia não está unificada devidamente, o ponteiro está torto, está funcionando, não está torto, está funcionando, como está mostrando aqui, olha o ponteirinho do jeito que está ali, torto, mas está funcionando, certo? Tem retorno, eco, oi, nossa que merda, vocês escutaram isso? Olha o lixeiro, o caminhão do lixo passa, os cachorros já começam, a mesinha invocada, essa bancada aqui, aí, pegar um negócio tem que cair lá atrás, né? Bom vamos lá, olha só, oi, 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 cê é louco, oi, 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 o botão tá tudo emperrado é tudo emperrado Eita, nossa Vamos abrir esse rádio aqui pra situação interna Rapaz, eu não sei aí, mas aqui tá um frio A gente não é acostumado com o frio aqui Vamos seguir isso Aqui o pessoal do Sul anda de camiseta ainda, né? Mas nós aqui que não é sulista Já sentiu um pouquinho aqui 13 graus, 11 graus, né? 11 graus hoje Lá no sul, ela tá conversando com o meu lado do sul Diz que fez abaixo de um Falei, que talhão, que talhão, meu filho Que que é isso? Nossa, tem duas mensagens ali pra responder Olha aí a placa interna tem uns gatinho mas tá bonita na não é feita sintonia não tá feita sintonia né tá original o que que é isso aí a droga não é cimiter aqui amarelo toda amarelada placa de eco digital é esse radinheiro bipolar foi passado para não acho que esse aqui já é bipolar mas quem vê cara não vê coração é isso aí turma então não tem muita coisa a se mostrar aqui não a não ser mais real é esse rádio fazer tudo certinho aqui mexer nesse eco retorno que é uma porcaria aqui né e esse fio aí um pouquinho bagunçada o momento o gatinho olha só os caras liga led aqui em cima aqui da placa mais fácil né mais rápido né pessoal não vai pelo pelo que é certo eles vão pelo mais rápido entendeu se vai ficar bom foda-se também aí mais rápido aqui eu morro do dinheiro mais rápido e tchau então é isso aí turma vamos mexer no rádio vamos ajeitar esse rádio um abraço bom galera já com o mag star aqui do seu jusserino né é cheguei a conclusão que o painelzinho aqui já né precisa ser trocado inteiro porque se for trocar todas as chaves que tá emperrada tá a chave tá aí ó toda emperrada não vai tá essa aqui nem para frente nem para trás foi colada com super bonde essa aqui tá até solta olha lá tá essa aqui também tá emperrada não vai tá 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 emperrada emperrada e substituição do painel não há como né tirar chave por chave aqui seria bem mais trabalhoso né e a gente corre o risco de derreter né uma chave dessa que a gente vê que é plástico e tal então mais correto aqui já que eu tenho outro painel substituir o painel mesmo não tem muito o que fazer muita delongas não porque aqui foi colado com super bonde até o botãozinho aqui nem sei se eu vou conseguir tirar ele tá a capinha do botão tem que ver se eu vou conseguir ainda pra ver o que vai dar pra fazer então a gente fala turma tá saindo o botãozinho igual sai aqui ó ó ó ó não esquenta aí essa aqui já não sai ó ó ó não cole tá colar vai ter prejuízo vai ter dor de cabeça entendeu esses botãozinho aqui não há quando acha não tem pra reposição quando acha é um absurdo de cara que a pessoa quer vender o jogo e o jogo ela caiu o jogo de botãozinho é 90 reais o pessoal vende aí tá então não faço uma coisa dessa né de colar ele com infelizmente comprou desse jeito entendeu e agora é substituir o painel tá maior trabalho agora vai ser reaproveitável ver se a gente consegue reaproveitar e retirar aí os botões né de 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 pressionar aí então vamos lá vamos testar o rádio do do nosso amigo jocelino né esperando o Mario aqui ó o louco ls bêbado já acestou papai cê tá louco testando aqui o mag star mg 990 do nosso amigo jocelino hein tava com a frente todo tá lascada aí os botãozinho de apertar ali eu troquei substituir o rádio e realihei o rádio refiz a sintonia como é que tá pro senhor aí seu Mario é isso vamos passar para o usb já falei pra você que você fica com uma voz onda de macho e usb né rapaz você fica fortão aí né bacana Mario bacana aqui tá funcionando bacana e aí como é que tá o frio aí Mario como é que foi o frio ai eu tô com frio no uso brusa cê é louco ô Mario tá joia só esse teste que eu queria fazer aí pode ficar à vontade aí eu vi aí que você tá cuidando das panelas aí depois nós fala aí tá bom daqui a pouco eu cuido das minhas aqui também cê é louco e aí tá joia TKS tchau tchau bom é vou tá mostrando pra vocês se eu te ligar todos os aparelhos aqui tá o rádio do seu Jocelino mas trocou tudo isso aqui ó realinhamos tá tá mostrando aqui também que e aí deixa eu só sair alô será que ficou bom alô 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 ou alô 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 ao mas 10 alô 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 Agora olha eu 백 meteor mas um 말 a lá qual ali ali ó, vamos calibrar calibrado, estacionária show de bola eco né, o eco dele tava ligado aqui, eu modifiquei somente pra chave, oi retorno, retorno a gente tem aí funcionando AM USB, LSB que tava uma bagunça isso aqui ó agora tá assim ó vozinha de robô, alô alô, oi, oi alô, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi tomara, tomara, tomara tomara, tomara, tomara tomara, tomara show de bola show, oi oi oi, oi oi e é isso aí turma, radinho pronto, radinho tava bem zicadinho viu, não tava assim lá como se diz, tá bacaninha gostosinho de trabalhar não, o bichinho tava com vários defeitinhos tá, deixa eu diminuir aqui a tela desfio todo o preço certinho eco corretamente instalado placa de bip né ó placa de frequencímetro potência regulada não tem nada abertão aí ó placa show de bola e é isso aí mais um rádio finalizado esse é o rádio do show do Celino tá ok galera um abraço Deus abençoe cada um de vocês vamos que vamos tchau tchau fui Tchau Tchau Tchau